Aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês Olha o Jeffinho de Rayona Aí, tamo aqui em São José do Rio Preto, rapaziada, olha Tamo longe de casa, hein Dá umas 6 horas de viagem, ó E olha como que tá aqui o festival de pipa São José do Rio Preto, ó Cê é louco, meu Tem pipa, hein, na pracinha aqui, ó Nós tá aqui por causa do evento? Não, rapaziada Minha cunhada mora aqui e a gente tá de passeio E aí, o que que aconteceu? Encontramos logo esse evento aqui, ó Juntou o útil ao agradável Top, hein O Jeffinho já tá daqui E aí, Felipão, botar no alto, botar no alto Olha lá, ó Jeffinho, ó, aí tem uns ferros, Jeffinho Melhor ficar pra cá, ó Se você puxar aí, cê vai se machucar Jeffinho, logo erguei uma raiona Tem uns ferros aí, hein, nego Fica pra cá, ó Pra cá, ó Ih, o vento, tá fraco agora, hein Mas tá gostosinho, hein Nossa Pena que o Dudu não deu pra vir, hein Nós ia trazer o Dudu, rapaziada Mas ele tem que passar Ficar com a mãe dele lá Ficar um final de semana lá com a mãe dele também Olha lá a raiona, ó Os moleque tá doido já, hein Hã? Olha o laranjinha que é vindo em você, Jeffinho Aí, ó Esse da Playboy aí, Jeffinho, ó Ele vai dar uma passada, ó Olha aí, ó Ah, ele virou pra lá, Jeffinho Ele vai voltar, ó Ele vai voltar Direto de Rio Grande da Serra Pra São José do Rio Preto Olha o roxinho também, ó Ixi, agora ficou da hora, hein Agora ficou bagaceira, hein Aí, Jeffinho O peixinho veio por baixo, Jeffinho Olha o Jeffinho largou no peixinho O peixinho largou também Ah, eles não são bobos, não, Jeffinho Olha o laranjinha vai vir, Jeffinho, ó Os moleque tá na espera, lá, lá Os moleque com os bambuzão Pra pegar o pipo, ó Vixi, ó O Jeffinho virou pra cá Olha o peixão vindo, Jeffinho Vindo por baixo Não, não dá, Jeffinho Puxou a linha no chão, perdeu aqui Manda ali, então, no peixão Rapaziada, se liga na praça Lotado, hein Olha aí Olha lá, ali, ó Olha aí, ali Olha lá, ó Olha os moleque com as varas lá, ó Pra pegar Aqui, ó Olha o roxinho vira aí, Jeffinho Acho que o pessoal usa o indonésio aqui Nós pegamos um pipo ali Tava com a linha de pesca, mano Aí, Jeffinho, vai jogar, Jeffinho Olha aí, ó Largou? Mas você errou, Jeffinho Toma Aí Toma Já logo tomou uma Olha lá Olha a xepa, olha a xepa Rapaziada, se liga na xepa, ó Xepa do raião, ó Se liga, ó Olha lá Olha lá, o moleque de vermelho pegou O raião, ó Cortou o Felipe? Minha linha afrouxou tudo Bota outro Jeffinho, puxou a linha assim, ó Jeffinho, você vai perder tudinho essa linha Entendeu? Depois você tem que puxar de lá Pra você puxar o contrário agora Hã? Não tem parado Bota outro, ó O Felipão já ergueu o dele, ó Vamos ver quanto tempo vai durar Ixi Vai lá, filha Segura o do Felipe lá, mano Vai, Felipe Vai, Felipe Isso, vai, vai Vai lá do porcão Aí Já subiu? Já subiu? Boa Olha o tamanho dos pipos que os caras erguem aqui, rapaziada Se liga, ó Grandão, ó As murchas Tem murchas Tem pipa de bambu Olha o tamanho dos bicos que eles usam, ó Pipa de fibra, ó Bicudão, ó Hã? O quê? Ah, aqui, ó Amarelão subiu, ó Olha o Felipão Puxando Tá mandando linha aí, Felipe Ó, os caras põem até chicote, mano Na rabiola Cê é louco Da hora Vamos para a glider ali, ó Olha lá, voando Olha aí, que louco Top Quem que cê quer? A chave, né? Do porta-mala Cruizão que eu achei que tava mandado Só tem que vir? Já, filhão Cê tem que pegar lá e fechar o porta-mala Preparar um pé Ó, tira ele pra fora Prepara ele e fecha o porta-mala Aí Ah, ele tá vindo em você o laranjinha, hein, Felipe? Tá É isso mesmo Pra cima, Felipe Corre não, mano Felipão, ó Felipão tá com nós, hein Ó o roxinho aí, Felipe A linha dele aí, ó Ele correu, hein Foi no laranjinha Tomou Tomou do laranjinha ali na frente, ali, ó Aí, vai, vai, vai Aí Ó, Felipe Laranjinha ali, Felipe, ó Top, rapaziada, lá O diafim já pegou do peixão Peixão De plástico lá do porcão Levinho esses peixão Nossa, o Felipão desceu nos dedos ali, ó Cortou? Claro Só embadaroscou Nossa, só cobertão aqui também Nossa Caraca, Felipe Desceu na unha, hein, Felipe Desceu na unha, mano Nossa, você colocou um pouquinho, chilena? Ah Você achou no chão? Aham Carretilha lá dentro Oxi A linha dele acaba aqui, ó No dedo dele Olha as ideias Nada, emenda aí, emenda aí, ó Oxi Enquanto eu já vi no empilho Olha o tanto de linha aqui também, ó No chão Emenda aí já era Poucas as ideias Peguei linha aleatória, bichão Hã? Indonésia Indonésia? É, só que tá podre já Ou é muito grossa Oxi Olha aí É, estranha, estranha O cara quer outro esquema, rapaziada Não é igual lá, não Nós trouxemos a linha aqui Mas é a linha que a gente brinca lá de um contra uma É, não é linha boa É a linha lá que a gente ganhamos do amigo nosso A linha verde, ó Que brinca o Dudu e o Gepinho Um contra um Vou fazer as flores e vou comprar a linha lá pelo Insta, lá Top, calma aí, calma aí Deixa eu gravar essa passadona aqui do Felipe, ó Ali Ah, o cara saiu, hein Ó Felipe vai largar Puxou Raios transparentes ali Raios transparentes? É Ah, é mesmo, olha lá, mano Raios transparentes, olha lá, ó Se liga, ó Ia, mano Aqui, aqui é Vale tudo, hein Só não vale chorar Aqui é bagaceira, hein Nossa Oxi, Felipão Vai pra cima, Felipe Tá sem vento? Mano, vai naqueles pipos ali de baixo ali, Felipe Dá uma passada aí mesmo Eu sou bagaceira Eu taco na bagaceira e passo rasgando Virou, virou, puxa Vira pra lá E ela pega a força Olha, rapaziada, as árvores aqui, ó Tudo parada já Aí, explica agora Tá vendo? O vento baixo O vento tá fraco Aí, aí Puxou em você aí, Felipe, ó Olha aí, puxando A raia, olha a raia lá, ó Olha lá a raia que ninguém vê, ó O que ela tá fazendo, ó Cortou um lá embaixo Sem o cara ver, ó Tá vendo? Ó, descendo o laranjinho aqui, ó Cortou também Olha lá, cortou sem o laranjinho a ver, ó A raia transparente, ó Cortando todo mundo, ó Olha lá, ela não boia não, ó Só passando a faca, ó Olha lá Agora tomou? Tomou não Olha os molecada embaixo Molecada tá tudo embaixo dela Pra pegar, ó Tomou, Felipe? Você tomou? Não Poxa, você tá deixando a pipa cair? Olha a raiona vermelha ali, Felipe, ó Nossa, a raia transparente ali Tá fazendo a festa, hein Ninguém corta ela Ninguém vê Apelação total Olha aqui como que é a xepa aqui, rapaziada Olha lá Os caras pegam umas Olha lá Eita Os caras pegam umas madeironas, ó Vai pra xepa lá No bambu, ó Pedra de galho, olha lá Olha o Jeffinho já ergueu a dele aqui, ó Aqui, ó Ah não, mano O vento tá fraco, né, Felipe? Tá Nossa Cadê? Tá bom, tá sobrevivendo ainda, mano Olha o Jeffinho O Jeffinho colocou um aqui, ó Tem que desbicar e mandar linha nelas Rapaziada, se liga na fumaça lá embaixo, ó Subindo retinho a fumaça lá, ó Deu uma fábrica lá, ó Você vê, ó Tem vento, ó Tá fraco Mas tem um monte de pipinha no alto É bagaceiro, é bagaceiro Aí, Jeffinho, ó O Jeffinho tá aqui ainda, vivendo Ó, mas os caras tão conseguindo manter no alto Os caras tão conseguindo Os caras tão conseguindo manter no alto, meu Ah, mas com a muralha desse aqui atrás Oxe, ô louco Top Cortou ele? Nossa Que passada, Jeffinho Só que você nem avisou Nem deu pra pegar um ela aqui, ó Acho Gravando nada Você nem avisou Olha o tanto de pipa ali, mano Que o mano chegou ali, ó Só pipa grande, véi Aqui tem que ser no baixinho mesmo, rapaziada É na bagaceira É na bagaceira É, é, é Toma Ah, a raia transparente já tomou relo, mano Boa, baixou Diminuiu bastante os pipa aqui Por causa do vento Ó, desse lado mesmo tinha um monte, ó Não tem mais nenhuma Só tem a lua aqui, ó Já tá ficando a noite, rapaziada Aí, ó Lua São José do Rio Preto É pipa, hein Esperado o Jeffinho mandar mais linha aí pra ver o próximo relo Aí, Jeffinho A varraiona vermelha aí Não, poucas as ideias, Jeffinho Bagaceira é bagaceira Não tem vento Aí, aí Vai lá, vai O que que tem, Jeffinho? Ele tá vindo, ele tá vindo Vai, Petro Vai pra cheia, Petro Vai pra cheia, Petro É poucas as ideias Aí, virou A do Jeffinho virou Aí, ó Vai Aí, ele vai jogar, Jeffinho Ele vai jogar, Jeffinho Ixi, puxou errado Aí, aí Aí, Jeffinho largou em cima da dele Não, não cortou, não Cortou, não Cortou, não Mas o Jeffinho subiu Aí, erga dele, erga dele É complicado, hein A erga dele, aí, ó É bagaceira é bagaceira Tá no alto já era Poucas as ideias tá valendo Hã? Aí Vento fraco, rapazada Não é que tá tirando ela no baixo Porque não tem vento Porque Porque quer, não É porque não tem vento mesmo Ele vai vir de novo, hein Ele vai vir de novo, ó Não, ali tá bom, Jeffinho Olha lá, ele tá vindo já Aí, Jeffinho Aí, Jeffinho Ele tá vindo, Jeffinho Aí, aí Agora, agora Virou, virou Virou Ah, mentira Então deixa o Pietro já levar lá Ó, os moleque já tá na xepa ali, rapaziada Só esperando Só esperando Olha, o cara O cara tá vindo tudo que dá Aí, ó Puxou Nossa, o cara cortou o seu estirante Cortou, não Quebrou Esperou o Jeffinho arrumar O peixinho vermelho Tô morrendo, rapaziada Não gravei, não Tô morrendo que é lá embaixo O problema é uma música Aí, aí, ó Aí, ó Aí, ó O Jeffinho jogou Jogou no pipa? Tá na linha? Tá não Ah, tá boiando, mano Aquele pipa roxo é de pipa Deve estar mais fácil Tá mais difícil Aquele pipa roxo é de pipa Esse peixinho é levinho O peixinho é levinho O peixinho é levinho Tá sem dor 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 Se ela pegar lá O menino pegou lá Vou confiar Olha lá, o roxinho O menino pegou, ó Ninguém tinha pegado Ele foi lá e pegou Ah, pê Eu achei que ia ter vindo Mais cedo, mano É Mais cedo tem vento E tá mais da hora Aí, Jeffinho, ó É só subir e já era Aí, ó O Jeffinho saiu, velho É a raia contra o pipa cruz, ó E aí, Pietro Aí não sai relo, não, hein Falta vento, rapaz Olha lá, o Jeffinho carrai Largou Tomou Hello Já caiu ali do outro lado Ali, os meninos já pegou, ó Vem, vem O que é que faz aqui? Hello, marreco Aí, rapaz O Jeffinho colocou um pipa, ó Mas, ó Tá muito morto ali, ó Falou que vai dar uma passada ali Naquele pipa de baixo ali, ó Mas não vai ter linha pra isso, não Não vai dar, não, pai O meu rololinho, ó Hã? O meu paixão doco, ó Olha o braço trabalhando O vento ficou muito fraco, mano Já tá quase anoitecendo, rapaz Olha lá, o solzinho lá se põe Você é louco Olha que céu lá atrás Esse vermelhão Interiorzão, nós tá Olha o cara, jogou, hein, Jeffinho? Vai, eu vou tirar um pouquinho de uma viola Ixi, eu acho que ele vai subir depois, mas não, hein Aí, esse aqui, ó Esse roxinho com o amarelo aqui Vai vir em você, Jeffinho, ó Ah, tá bom, papai Vai, vai Eu tô falando pra você Ah, não, mas eu tô falando pra você Vou guardar, Jeffinho Rapaziada, aí lá, o Jeffinho O pipa de deu uma embolada na raba Tá lá, ó Tentei, eu mostro Por quê? Porque não tem força, não tem vento Vai contra a amarelinha ali Pegou, pendurou Saiu Tá na linha? Não tá na linha Vai virar em badalosqueira aqui, ó Aí, saiu da linha Na linha não tava Aí, agora Sem vento é ruim Largou, o cara vai Passou, toma A linha ficou muito fraca, gente Nossa, tá cheio, tá cheio, pô Olha lá Tá no fio, tá no fio Olha lá, já era Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha isso aqui, mano Paradão Nossa, mano Olha isso aqui Laminadaça Olha aí, ali Caiu Show, show É isso, rapaziada Não tem vento Finalizar por aqui, ó Já tá anoitecendo Já era Vamos gravar vários conteúdos aqui, ó Chegamos aqui na cidade agora São José do Rio Preto Só faltou vento Só faltou vento Mas é isso Vamos gravar vários videozinhos aqui Da hora pra vocês aqui, ó Aí, 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 Felipe Subiu de você aí, ó Puxa Tá na linha, não? Ah, já era, então É isso Um abraço Até a próxima Faz assim com a mão Faz assim com a mão Faz assim com a mão Fui